Rapaziada, mano. Encontrei uma BMzinha aqui atrás. Deve estar mexida, bicho. Olha aí, bicho. Tem que respeitar, rapaziada, o rolê, viu? Aí sim, rapaziada. É uma Mzinha, viu? Estou minuspeito. Vai deixando o like aí. Beleza? O lesão é isso, insano. Olha, bicho, né? Ah, tem que respeitar, rapaziada. Vou deixar um pouquinho a vida aqui, rapaziada. Olha aí, mano. Esse cabezinho tá top dela, viu? Tá com pops também. Eita, rapaziada. Cê tá doido. Eita! O pizinho ali malvado. Vou parar o carro aqui, rapaziada. Aqui na Globo. Cê tá doido, galera. Deixa o like aí, beleza? Vamos lá, rapaziada. Voltei, rapaziada. Parei no posto aqui pra ver o carro dele e tal. Dei uma olhadinha, mano. Falei com o amigo meu. Bora dar continuação aqui ao rolêzão, rapaziada. De hoje. Saiu aqui. Carro é baixo, rapaziada. Ele raspa. Tem que ir de ladinho. Amigo meu também aí, ó. Ale. Abre 20zão Spec. Ô, trânsito, mano. Acho que dá aqui. É isso aí, rapaziada. Passar que tá tendo um piseiro ali, rapaziada. Cheio de gente. Deve ser encontro de moto, eu acho. Já a gente passa por lá. Mas vai deixando o like, rapaziada. Quem gostou do rolêzinho com a BMW aí. Foi de leve. Mas foi top, beleza? Vamos ver se a gente encontra outro carrinho aí. Outro Player 2 aí na rua, beleza? Olha o piseiro aí, rapaziada. Olha o que é que deve ser o encontro de moto aí, ó. Nossa, mano. Piseiro louco. Galera do grau, ó. Que isso, mano. Loucura, viu? Tá estando aí, rapaziada. As galera só acorda dando giro. Entrar aqui pra outra faixa. Você pode ver, rapaziada, que a rua de Terezinha aqui, mano... Ela tá uma Tereza, né? De buraco. Olha a ver, Maria. Mercedesinha aí, ó. Entrar pra cá. Não acho que eu vou fazer um lauchezinho com vocês, beleza? Beleza? Se não tiver polícia, rapaziada, dá pra gente fazer um lauchezinho lá, ó. Qual do que é o sistema ativado de ligar no sinal? Não gosto muito. Tá ativado aqui já. Mano que não tem polícia. A gente dá um lauchezinho, rapaziada. Uma coisa que eu falo pra vocês, mano. É que quando esse carro faz lauchezinho, rapaziada, ele é o mesmo estilo da BMW. Ele não dá aquele estralo na troca de marcha. Não dá. Entendeu? Porque ele vai, tipo, extrair a máxima potência. Maior potência possível ali. Não dá. Agora, mano, na hora que eu ativo o lauchezinho aqui, rapaziada. Aqui lixa tudo, mano. Aí quando eu boto as rodas novas na próxima semana, as rodas. Ela tá com um pneuzinho maior na frente, rapaziada. Pra dar mais grip, entendeu? Faz tempo que eu não ando aqui, não sei se tem redutor. Vou botar o final lá e vou dar a volta, rapaziada. Coloca aqui no Dynamic, já tava, né? Vamos lá, rapaziada. Uma pra frente ali, beleza? Pra mim ter mais visão, rapaziada. Mas tá muito top, mano, no ronco desse carro. Tu é doido. Tem um carrinho vindo ali. Vou parar aqui, rapaziada. Acho que eu vou esperar ele passar os carros ali pra no TBO. Esperar passar os dois carros aqui, mano. Aí eu faço o lauchezinho com vocês. Bom, galera. Segurar aqui, ó. Desligou a estabilidade. Aí a gente segura mais tempo. Completamente desligado. Que eu acho que eu não fiz isso, rapaziada, no vídeo do carro completo, entendeu? Não desliguei os dois. Tá desligado. Vamos lá pra fazer o lauchezinho aqui. Segura. E aí, rapaziada. Mano, o carro não se segura quando desliga os dois controles e sai cheio. Não segura, rapaziada. Vocês viram aí, né? Você tá maluco. Não, galera. Vale o like, beleza? Que é isso. Vale o like, mano. Tu é doido. O volante tem que virar todinho, rapaziada. Isso mesmo. O bichão tá bruto. E é porque a libragem, rapaziada, dos pneus tá baixa, beleza? Dos pneus. Tá baixa, imagina. A rua que é a barra da Tereza. Que é isso? Muito show, rapaziada. E é isso aí, mano. O vídeo vai ficando por aqui. O vídeo não curtiu mesmo, beleza? Deixa o like, tamo junto. Compartilha, comenta aí mais ideias. Lembrando que eu vou tentar postar um vídeo por semana. Beleza? Valeu, falou e fui!